E tamo de volta com mais do Dragon's Dogma. Galera, é o seguinte, eu percebi umas paradas, eu perdi umas quests porque eu avancei na história, mas não tem problema. As quests que eu perdi eram quests tipo iniciais. A gente vai poder pegar provavelmente em outro save, não sei se eu vou estar fazendo outro save do Dragon's Dogma, mas provavelmente que eu faça live um dia, né? Aí a gente recupere tudo que a gente perdeu. Vamos estar dando uma olhada na cidade aqui, antes de seguir com o jogo, né? Isso aqui é o Barbeiro, onde a gente pode mudar a aparência do personagem a qualquer momento. Eu tinha me esquecido de falar sobre isso. Eu não vou querer mudar a aparência de ninguém, não. Eu vou ficar de boa. Mas é só pra mostrar, tem uns lugares da cidade que a gente tem que explorar. E tem baús também pra pegar em alguns locais. Vamos vir aqui primeiro. Dar uma olhada aqui. Tem uns lugares escondidos onde tem loot. Pra gente catar. Aqui não vai ter, né? Não, aqui não vai ter. Aqui é a parte de trás do estabelecimento do cara aqui. Então vamos voltar. Eu vou estar dando uma geral aqui nessa parte da cidade. Antes da gente estar indo fazer algumas side missions que ficaram pra trás. Porque existem algumas que não tem como recuperar, tá? Agora que a gente chegou em Grand Soren, meio que já era. E eu não vou estar correndo atrás de quest que a gente perder, não. Meio que não vale a pena. E também não tem como voltar, né? O autosave do jogo em pé. Olha isso aqui, mano. Quem é que cria um boneco assim? Meu Deus, é uma criança, velho. Como é que joga assim? Ó, matei um ratinho. Tem quest de matar sete ratos. Provavelmente já contou pra uma das quests já matar esse rato. Vamos subir aqui em cima. Nos telhados da cidade tem loot pra gente pegar. Vamos vir aqui. Só que tem que tomar cuidado pra não cair, né? Difícil enxergar alguma coisa nesses telhadinhos. Tudo... Tudo com a cor... Aê, loot. A gente pode duplicar objetos em sua posse. Eu aprendi dessa área. Wagestone charge. Se a gente precisasse de mais um charge de Wagestone, a gente teria pego ele aqui. Vamos ver o que tem em cima desses lugares aqui. Possivelmente das chaminés. Acho que não tem como pular de um telhado pro outro aqui. Deixa eu ver. Nossa, tem como. Pra cá tem um baú. Olha só. Seeker token. Olha. Esse é o segundo de... Quantos que a gente tem que catar? Deixa eu ver a quest. A gente tem que catar um monte de Seeker token, né? 20. Esse é o segundo de 20. E ficam espalhados pelo jogo, né? Agora a gente tem que ficar de olho. Não é só item que tem pra catar também, né? Tem uma loja chamada The Black Cat que vende uns itens bons pra gente pegar. Mas é uma loja que, tipo, vende item caro. Item raro, mágico e caro. Acho que eu não vou entrar nela agora, não. A gente não vai ter grana pra comprar absolutamente nada. Vamos só dar uma olhada nesses telhados aqui, ver se não tem loot aqui. Ó meus compênios, tudo do outro lado, mano. Eles não conseguem me seguir. Eu sou o mestre do parkour, galera. Ó. Bolsa de moeda. Vamos vir aqui embaixo. Agora que eu já olhei um pedaço dos telhados, eu não vou estar olhando todos os telhados. Provavelmente se ficar faltando algo, a gente pega depois. Olha. Essas aqui são as favelas, mano. O pessoal que vive aqui é muito pobre, né? É o pessoal que fica proibido de viver lá em cima. Tô, tô matando os ratinhos aqui. Se eu ainda tiver a quest de matar rato. Tá valendo. E aí, criança? Rapaz. É difícil matar rato, cara. Os ratinhos, eles são muito pequenininhos. Uma das coisas também sobre esse game que me incomoda bastante. Eu não posso fazer nada em off. Literalmente nada. Que ele salva. Então, isso me limita. Fico obrigado a jogar apenas com vocês. Eu acho que eu não tenho mais a quest de matar rato, não. Deixa eu ver aqui. Coelho. Ah, tenho sim. Pronto. Matei o último dos ratinhos. Ah, peguei um Warbuckle. Que é da quest que a gente tem que pegar. Beleza. Aqui não abre. Só abre do outro lado. Exploramos um pedaço da cidade aqui. Uma das quests de matar rato já foi. Acho que tá na hora de sair da cidade já. Vamos sair da cidade. Provável que tem um caminho por aqui. Eu não vou entrar na loja Black Cat. Que fica ali pra cima. Porque não precisa. Deixa eu ver. Aqui é o Barbeiro. Black Cat deve ficar por aqui. Depois eu vou lá. Olha. Tamo do outro lado. Ah lá, mano. Uma torre. Tamo do outro lado de Grand Soren. Esse jogo não para de me impressionar, né? Eu joguei esse jogo, tipo... Há muitos anos atrás. E ele continua me impressionando com a beleza dele. Mesmo ele sendo um jogo... Antigo. Eu diria. Muito antigo. A gente vai tá voltando lá pro começo, galera. A gente vai tá pegando de volta o caminho aqui. Vai tá voltando pra caça disso, que é a cidade. Eu não sei se eu tenho um port crystal aqui. Mas eu vou tá colocando o port crystal que a gente pegou. O item que a gente catou fazendo a missão lá embaixo. Que é esse aqui. Vou tá colocando lá. E a gente vai poder dar fast travel pra lá toda vez que a gente precisar. Tem moeda aqui embaixo, hein? Acho que eu vou pegar. Vamos vir aqui. Ai, caralho. Quase caí no mar. Pronto. Peguei dinheirinho. Quase que eu morri na água ali, hein? Eu tô sem picareta. Cês tão vendo os veios de minérios aqui? Se eu tiver picareta, eu posso minerar eles. Eu devia ter comprado uma picareta na cidade, mas eu não comprei. Vamo lá. Vamo seguir o caminho todo de volta lá pro começo. Vamo lá, mano. Ah, o cara tá dando uma dica, aquele pão ali, que devem ter itens na costa do lugar aqui, né? Mas eu já catei. Nossa, a Fia tá catando um monte de item, mano. Vamos chamar ela. Meu boneco não corre, mano. Meu boneco é fumante. Vamo tentar chegar. Opa. Grounds and Herb. Eu vou usar bastante. Tem um acampamento aqui, é? Acampamento de que é isso aqui? O maluco já chega quebrando, cara. O cara já chega dando martelada aqui. Cuidado, um goblins. Ei, goblins. Se vocês ouvirem fogos no fundo, tá? Esse é o Rio de Janeiro. As duas horas da manhã, fogos. Vamo matar. Pronto. Eu tô com 5k de RC, porque quando eu fechei meu jogo, e depois eu abri ele de novo, alguém jogou com a minha personagem e levou ela em missão, o que fez com que eu ganhasse uma recompensa por causa disso. Esse jogo, ele tem umas mecânicas interessantes. Eu ficar offline com o meu personagem, não é tão ruim assim pra mim. Alguém pode jogar com ele e eu ganhar recompensa por causa disso. Sunbright. Eu não tinha vindo por esse caminho aqui. Esse caminho aqui era o caminho... Era o caminho do... Nossa... Cadê... Cadê o grupo, cara? Esse caminho aqui é outro caminho. É uma direção oposta da que a gente vai pra cidade. É uma direção oposta da que a gente vai pra cidade. Mais Goblin. Rapaz, eu vou matar todos eles. Eu vou pegar esse caminho aqui de volta, porque... Ele parece ser o melhor caminho. Toma! O Goblin tem... O Goblin tem... O Goblin tinha dois escudos, mano. Um no peito e um nas costas pra proteger ele. Eita, esse Goblin é grandão. Nossa senhora! Nossa senhora! Eita! e esse goblin é o líder esse goblin é o que chama ajuda quando ele tá e quando ele tá cercado e se defendem também eu acho que eu vou me bufar aqui a gente aumentar a força tem um item aqui que era de farmar xp mas eu não vou usar o balme perfil balme perfume dá para encher a vida não dá quase toda não 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 o maluco a gente vai sair daqui hoje o Goblin Slayer cara a quantidade de Goblin cara me cura ó o Goblin vindo ali loucão esse é o rei dos Goblins morreu maluco acabamos com todos eles tem mais Goblin ainda galera vem cá filha da puta pronto não tem mais Goblin caramba cara vou falar um negócio velho esses Goblins são escrotos cara as pedras da coragem que lugar é esse será que tem alguma coisa pra cá esse lugar é grande cara eu pensei que fosse só uma bifurcaçãozinha mas é um lugar mó grande aqui cheio de Goblin um bicho mó covarde nas pedras da coragem o fogo o fogo tá dando tanto dano nos bichos que eles não aguentam nenhuma porrada da magra tipo nenhum feitiço qualquer vamos pegar umas uvas pra gente usar no caminho dá pra pular por aqui será será cara aquele pó pega tudo que ele vê na frente aquele maluco eu vou ter que trocar os pons daqui a pouco ela quer usar a cura mano usa vai pronto usa a cura e lá embaixo tem um Ciclope galera olha só vamos matar ele ei carai maluco não não fica usando magia não meu Deus do céu fica usando magia não porra ae vamos matar esse Ciclope aqui ah lá caiu no chão o que que essa arpinha tá cantando aqui essa arpinha cantando aqui ela pode prejudicar a gente cadê vamos a um uma poção de estamina quebramos o dente estamos A CIDADE NO BRASIL 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 Agora a gente tem que se preocupar em chegar do outro lado Deixa eu ver aqui Tem que matar 15 lobos 45 coelhos Mais um ogro 36 esqueletos Morto vivo Arpia Warbug Eu peguei um Pele de cobra Dois de três ciclopes Aranha tem que matar oito Caramba doido Tem que matar muito bicho Tem que matar muito bicho Vamos lá Estamos chegando lá no começo Matamos um lobo Matar bastante lobo galera O lobo fica correndo Ai carai Morreu Pensei que fosse ter mais lobos no caminho Mas morreram todos Deixa eu ver o mapa Olha Tinha um caminho Pra essa direção aqui Mas eu não vou agora Eu vou direto na cidade De onde a gente veio Lá no começo Olha quanta gente na estrada Cara Isso é um NP Eita bandido Uai Ô louco Os caras estão matando o cara Estão matando o NPC Lá no começo Eu vou me Eita bandido Lá no começo É um menos Eu vou me O que é Dois de mim O cara está pedindo ajuda até agora. Salvamos o cara. Eu estou vivo e vivo, mas esses ratos me derrotaram com tudo que eu tinha, até tomaram esse livro mágico. Você tem um interesse em tantos tomes, não é? Esse foi o Grimório Salomé. Parece que é uma chance de sobreviver o blaze quando a biblioteca do Conselho se derrubou. É um tomo raro e poderoso, como eu ouvi-o, então eu o comprei por um mercador de minha conhecimento. Maluco! Os bandidos roubaram o Grimório de Salomé desse cara, o Grimório que a gente tem que pegar. Deixa eu falar com ele de novo aqui. Não tem mais nada para falar. Beleza, a gente pode descer aqui, o acampamento fica logo ali. Ainda bem que a gente veio aqui. Salvamos o cara e ganhamos uma quest. Vambora! Estamos quase chegando lá na cidade do começo. Ó, é uma estrada bem movimentada. Ó o pessoal trabalhando. Vamos ver se tem mais alguma quest dentro do acampamento. Provavelmente não tem nenhuma, mas a gente vai olhar mesmo assim. Oooooooou, olha só! Extermination, matar 15 cobras. Ótimo! Bom, é o seguinte, eu vou trocar os personagens, galera. Eu já estou nível alto, né? Vamos lá. De tempos em tempos é necessário trocar o nível dos pawns, né? Esse aqui está 12. A gente está 17. Vamos lá. Eu acho que eu vou recrutar. Ó, esse aqui. A Saber. Acho que está bom. Vamos lá. Aê! Não! Ela é guerreira que nem eu. Quer dizer, ele é guerreiro que nem eu. Tem que ser um de duas mãos. Ele é fighter, no caso, né? Ahn, vamos lá. Tem que ser por classe, né? Vamos lá, Ranger e Warrior Vamos lá Recruta o Sora E recruta esse Scout Vamos lá Já tá na hora de mandar os caras embora, né? Esse cara me serviu bem, eu vou mandar embora Vou mandar com um presente Vou mandar um ovo Ele me serviu bem Combate Meu maior guerreiro Pronto Ah lá, mandei a mensagem pro dono dele Agora o dono dele vai ficar com orgulho Mano, olha isso aqui, galera Quem é que recruta uma merda dessa? Você, eu vou recrutar Vou ter que recrutar mais um guerreiro Porque essa merda aqui não vou levar, não Pequenininho o personagem ali Sai fora Vamos lá Vamos ver O que tiver o melhor visual vai vir junto Eu não tô mais recrutando pelo 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 talento, não Porque os caras tem uns pau muito zoado, mano Olha só Essa daqui é muito pequenininha Nossa, eles adoram botar roupa de princesa nos outros, né? Vem você Vambora Manda embora, Jopka De presente, Jopka Vou te dar um peixe, vai Toma Não, vou te dar uva, vai Bonitinha Bonitinha, vai Aparência Tem uma beleza balanceada Beleza Vamos lá Tamo aqui Jury, Scout e Fia Nossa, pessoal Vamos dormir Aê, vamos lá Será que eu tenho ponto pra comprar skill? 2k Hum Eu queria pegar A habilidade de espada Que eu corto todo mundo em volta, né? Mas acho que não é uma habilidade interessante, não Eu vou guardar Deixa Já sei A Fia, né? A Fia precisa de umas habilidades de mais dano Deixa eu pegar habilidades de gelo mais poderosas Acho que eu vou pegar fogo e gelo, né? Com ela Vou pegar os dois elementos Ahn Coméstion Ou Raif Eu acho que eu vou pegar Acho que eu vou pegar esse daqui Frigor Vou pegar os dois, na verdade Essas habilidades dão muito dano Ahn Vamos lá Dá pra ter os dois Vamos lá A gente vai tá voltando lá pra cidade, né? Vamos ver se lá em Cassardis Que é a cidade do começo A gente tem Como pegar uma picareta, né? Pra minerar Tô ouvindo risada de Goblin aqui Tô ouvindo uma risadinha de Goblin no fundo Maluco, olha a voz do cara Ah, uma coisa Tem uma missão aqui De matar Gaivotas Ahn Duas gaivotas É difícil matar gaivotas, galera Porém, eu acho que eu sei matar gaivotas de um jeito Que pode facilitar Que é jogando coisa nelas Ou batendo, né? Tinha um jeito de matar gaivotas que era fácil Eu acho que se eu usar pedra eu consigo Deixa eu ver aqui um negócio Não é tão difícil assim, não E se eu usar Dragon's Pit? Será que eu consigo? Vamos ver um lugar que tem gaivota Preciso matar duas Ó Não matou Caramba, não matou ninguém, velho Que droga, mano Eu vou tentar mais uma vez Eu vou tentar chegar perto da gaivota E jogar um Dragon's Pit, né? Ou uma pedra, né? Acho que pedra mata Vamos ver aqui Acredito que pedra seja o que mais faz sentido aqui Complicado é achar gaivota, né? Achar gaivota no chão Aqui é difícil de matar, doido Ah A pedra vai na direção dela Mas não acerta Vamos ver Ah, não acerta, não Malditas Vamos pegar esse baú aqui Vamos vazar Olha, mais um Seeker Token Tinha um jeito de matar a gaivota? Vamos ver se eu consigo fazer Era jogando um Companion nela Não, não dá Não dá Uma vez eu matei jogando coisas na gaivota Quando ela dá a volta Mas não rola, não É aqui, galera A gente vai usar o Port Crystal Bem aqui Agora toda vez que a gente quiser teleportar É só vir aqui Matar uns coelhinhos A gente precisa matar uns coelhinhos pra Pra quest de matar coelho, né? Vamos entrar na cidade E tem umas paradas pra fazer Tem esse guardinha aqui pra gente conversar Porém Parece que tem uma quest aqui Tem um bandido que rouba as coisas à noite Beleza Quest de matar bandido à noite Olha isso, cara Extermínio Coelho É, morcego gigante Trinta goblins Dez arpias The Shadow Forte Eu não vou fazer agora, não Eu não vou fazer agora Quest de escolta Não dá pra fazer agora Não dá pra fazer essas quests de escolta agora, não A gente vai fazer Mas não dá pra fazer agora, não Tinha um NPC que falou com a gente E disse que a personagem tinha desaparecido Eu preciso achar esse NPC Pra meio que dar início à quest Ou talvez eu não consiga dar início à quest Talvez eu realmente tenha perdido ela Talvez eu tenha perdido a quest de vez Que nem eu tinha dito no começo do vídeo É, talvez não dê pra fazer a quest de encontrar a personagem que desapareceu Mas vamos vir aqui Gives me chills Just to think of it Ah I'll make no excuse, cousin Let me tell you this You'd be wise to keep your distance from that I was too craven to venture far And lucky thing A queer growl echoed back with the sound of water from further There's hot down there Mark my words You not see me going back down What? You mean to go down there? Here If you're set on going Take this with you I'll not soon forget your bravery, cousin Pray, just come back alive Ok Me deu uma lanterna pra eu descer aqui no esgoto ele No, no poço Vamos lá Os caras pegando Os caras pegando Empty Flask toda hora, mano Eu quero esse óleo pra mim Minha querida O que você vai pegar esse óleo pra você? Eu quero pra mim também Me dá Dá pra fia, no caso Aqui é água, né? Pronto Vou pegar óleo aqui Vamos lá O cara disse que ouviu barulhos aqui no túnel, né? Vamos explorar Ratos gigantes Opa Rapaz A gente vai matar bastante morcego aqui Tamanho dos bichos aqui, cara Olha Olha Então temos lá Tem um crocodilo aqui, doido Nossa senhora Eu não vou entrar na água não Senão minha lanterna vai molhar Eita Molhou a lanterna Molhei minha lanterna sem querer Guarda Usa de novo Não tem como lutar no escuro, cara Tem que tomar muito cuidado quando eu estiver lutando com esse bicho Ó Morreram todos Conseguimos matar todos aqui GG Agora a gente tem que subir e falar pro cara lá Mas eu não vou agora não Vamos dar uma olhada aqui Eu pensei que a gente tivesse perdido Todas as quests Mas a gente perdeu só algumas Essas quests de parede, né? De mural A gente não perdeu Eita, mano Cobra Oh, a gente precisa de pele de cobra Quebramos Que lugar é esse? Cheio de aranha Caramba, mano Olha a quantidade de dinheiro Eu tô pesado agora Por causa da quantidade de dinheiro Que eu tô pegando aqui Cara, esse lugar aqui dá pra onde isso aqui, mano? Olha só, cara Tem mais coisa pra gente olhar aqui Vamos olhar aqui primeiro Depois a gente vai pra cá Do nada a cobra pulou no cara ali Do nada a cobra pulou no cara ali Que merda, cara Me molhei todo aqui, droga Tem um caminho pra cá Que a gente não olhou Caraca, já tô cansado, doido Aí É bom ter os personagens Por perto Pra poder te tirar da Da canseira, né? Pronto Esse macete da lanterna É muito útil Você Se você molha Você Desequipa Depois equipa Só que dá pra Usar a lanterna De novo Eu não vim aqui embaixo, cara Tinha coisas aqui Pra pegar Mata morcego Caramba Quantos morcegos faltam aqui Pra acabar Ó Quinze cobras Já matamos cinco Dez de vinte e quatro morcegos Rapaz Cogumelo venenoso Vou pegar Não sei pra que que serve Por enquanto Mas vou pegar Olha um baú Uma light cure Se eu não tivesse vindo aqui Eu não teria pego Nada disso aqui Agora é só a gente voltar lá Pro começo Acho que por aqui Dá pra voltar Eita O que que foi isso Uma Uma cobra pulou em mim, cara Beleza Voltamos pro começo Vamos falar com o cara lá em cima Que deu a quest Depois a gente continua no caminho Aê Você já matou os monstros do bairro, não é? Você realmente é um maravilhoso, cousin Como eu penso nisso Foi o meu esconderijo no bairro que trouxe o medo Para a luz Eu não tomo crédito, mind Eu simplesmente esperava que eu fosse Desculpe por liberar monstros Na cidade Por ter aberto o bairro É um desculpe É tudo que você está fazendo, cousin Rapaz, completamos O cara ficou feliz Em ter sido Ter sido ajudado Seguinte, galera Depois a gente vai praquele buraco lá Vamos fazer a quest Do bandido A quest do bandido Provavelmente vai Vai ser muito importante De fazer agora Vamos lá Olha Ela está Ela está Puta com o bandido Essa mulher Ela diz que o bandido É muito rápido Tem coisa aqui? Não, não tem mais quest nenhuma É o seguinte A gente tem que esperar Até a noite Pra poder pegar o bandido, né? Vamos lá É o seguinte O cara é muito rápido Eu estou pesado Essa vai ser tipo A tarefa mais difícil De todas Vamos dar uns negócios Pesados aqui Pra Fia Talvez ela consiga utilizar Beleza Não estamos tão pesados Assim Estamos um pouco pesados Estamos average, né? Vamos lá Eu estou pronto A gente tem que derrubar o bandido Onde é que ele vai estar? A gente tem que derrubar o bandido Depois agarrar ele E trazer ele Pra onde é que o desgraçado vai estar? Ele é rápido Ele passa pelas lojas aqui Tipo, muito rápido Ele tem que ser derrubado De algum jeito Eu definitivamente não vou correr mais do que ele Com esse personagem aqui Eu tenho que ficar esperando ele aparecer Olha ele ali Filho da puta Vou te pegar Vou te pegar, maluco Ah lá, desgraçado Vou te derrubar, maluco Filho da mãe, cara Ó, 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 ó Caramba, ele é muito rápido, doido Como é que pega esse cara? Se eu derrubar, eu pego ele Pronto Peguei Bandido capturado Se fudeu Completamos Ele falou sobre um grupo de bandidos Que fica pro sul, né Seguinte Acho que não tem mais missões aqui Pra gente fazer, galera Ué, esse cara aqui era o bandido? Era ele Ah lá, maluco Ele desistiu de ser bandido Eu consegui convencer o cara Bom, galera Eu acho que eu vou encerrar por aqui É... Eu disse que a gente já tá explorando E fazendo umas missões de escolta, né Será que eu consigo matar a gaivota? Não, não dá pra matar a gaivota, não Eu acho que eu vou encerrar por aqui, mano No próximo vídeo a gente vai tá matando umas gaivotazinhas E avançando com mais algumas quests do jogo Obrigado por terem assistido aí A gaivota Filha da puta Mano Que merda que é matar a gaivota Olha isso, cara Fui 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 Fui